É hora de andar aqui no Feminíssima, hoje as meninas não trouxeram as crianças, gurias, o que é o sucesso daqueles dois, hein? É um fofo, né? Não, é uma bagunça boa, mas é uma bagunça boa e passa tão rápido, tão rápido, vocês vão ver, quando a gente vê, ó, eles já estão grandes. E a gente sente falta. Gente, assim, ó, hoje a gente quer saber de vocês, quem aí ama uma live de ofertas? Pois é, a Andê, que já tem um preço maravilhoso, porque não tem atravessador, é direto de fábrica, vai fazer uma live de ofertas na terça-feira que vem. É isso aí, né, gurias? É isso aí, terça-feira, dia 7 às 15 horas no nosso Instagram, arroba Andê Brand, vamos fazer uma live de ofertas com produtos das últimas coleções. Tá, são aqueles que não tem mais grade completa, não é, pra dar aquela virada e entrar com a nova coleção nova. Pois é, gurias, o que que vai ter na live? Vai ter a coleção de outono e inverno do ano passado, né, que são, por exemplo, esse... Ó, isso aqui é meu, tá? Eu vou mostrar pra vocês, mas é meu. Mostra a blusa, que eu mostro a calça. Olhem que cor mais linda. Isso aqui vai ter... Em que cores, gurias? Esse aqui a gente tem só mais essa cor. E que tá linda, né? É. Vamos combinar que tá linda. Eu amei esse conjunto aqui. Vou usar direto com o meu TED, Dandê, do ano passado. Tem três TEDs, tem os três últimos TEDs, que tem preto e vermelho. Tá. Tem os conjuntos fúcsia também. Ah, é verdade. De moletinho, os conjuntos fúcsia. Ai, que bom. Como é que são os conjuntos, gurias? São de moletinho, nessa mesma modelagem. Nessa mesma modelagem. De moletinho, mais liso, assim, não é danilado. Em fúcsia. Então, assim, ó, gente, não esqueçam, primeiro, que essas cores, apesar de ser coleções passadas, elas vão estar muito em alta durante esse ano. Então, além de ser uma compra de oportunidade, vale muito a pena, é o investimento, porque vocês vão ver direto. Os TEDs nem se fala, eles vão continuar com toda a força. Não é, inclusive, pra inverno, eles vêm em abrigo, aquela xerpa, aquele peludinho. Eles vêm em outros produtos, em bolsas, e vai continuar se usando. Então, tem que aproveitar a oportunidade. Esses conjuntos, então, nem se fala, não é, gurias? Nem se fala. Porque ninguém mais abre mão do conforto. Isso. Mais chiquezinho, não é? Pro dia a dia. O que mais que temos? Pijamas. E entra também a coleção primavera, verão, que são as camisolas, os pijamas, beach dress. Essa é a estampa passarinha também, tá? Essa é a estampa passarinho. Entra também os vestidos, o beach dress, biquíni, saída de praia, o carro. Então, dá pra fazer aí num ranchinho agora pra... Pro carnaval. Todo fevereiro e o carnaval, não é, gurias? Com vestidos super fresquinhos, pijaminhas, dá até pra gente também se antecipar e comprar as avós, comprarem presentes já pros netos, tios. A gente sempre tem que estar presenteando. É verdade. Vale super a pena, porque tá comprando um produto de qualidade, principalmente. E o preço é bom, gente, porque não tem atravessador, tá? Então, as gurias têm a própria confecção. Então, por isso que o preço é bom, porque a qualidade é maravilhosa, não é, gurias? Obrigada. Então, assim, ó. Dica, se atirem nisso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. O preço normal dessa camisolinha é R$70,00. R$79,00. 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 Imaginem na live quanto que vai estar, né? Se prepare. Não tem como perder, não tem, né, gurias? Não tem. A live vai ficar gravada, então quem não conseguiu assistir às três da tarde, chega em casa, assiste e nos manda direct com o tamanho. O único risco que corre é de quem está na live já ter arrebatado os tamanhos. Exatamente. Porque como são tamanhos limitados, tem que... O ideal é assistir para poder aproveitar a oportunidade. Gurias, assim, ó. Boa sorte na live. Obrigada. Tá? Assistam, porque realmente vale a pena. Quem não puder assistir, estiver trabalhando, vai ser às três da tarde, depois vai ficar gravada. Lá no Insta da Andê, que está aqui, ó. No nosso GC. Mas a gente vai lembrar vocês pelos stories, tá? Para ninguém esquecer.